Muito antes do pão exclusivo na tela, que dá trabalho pra fazer, e de tantos outros bordões, o saudoso Marcelo Rezende, um pouco menos divertido é verdade, mas sempre competente, era a atração de todas as quintas na TV Globo. O Linha Direta foi ar pela primeira vez no dia 27 de maio de 1999. O programa na verdade, já teve uma primeira versão em 1990 com a apresentação de Hélio Costa, mas na época só retratava crimes famosos. Já na versão comandada pelo Marcelo Rezende, diversos crimes eram reconstituídos, inclusive aqueles que tinham mais de uma versão. Pelo menos 431 foragidos da Justiça, foram localizados com a ajuda do programa. O Linha Direta tinha uma central telefônica disponível 24 horas por dia, e, a partir de 2000, disponibilizou uma página na internet, para receber denúncias de telespectadores, sempre com garantia de sigilo total. Atores faziam as simulações, que eram apresentadas como uma novela, no caso da vida real. Normalmente havia apresentação de dois casos, mas em algumas edições, o programa chegou a apresentar três. Além disso, a atração sempre exibia no encerramento, a foto de algum procurado pela polícia. Mais há 27 anos, o SBT lançava o Aqui e Agora, telejornal mais revolucionário da TV, e com um estrondoso sucesso de audiência. O sucesso do Linha Direta era tão grande, que alguns foragidos se entregaram à Justiça ao saberem, que os seus casos estavam sendo produzidos pelo programa. O objetivo era impedir o programa de ir ao ar, porque eles já estariam presos. Também era uma forma de evitar, que os crimes se tornassem conhecidos em todo o Brasil. Uma vez por mês, o Linha Direta apresentava uma edição especial, chamada Justiça. Nessas edições eram apresentados crimes famosos que abalaram o Brasil. As simulações tinham um ar de superprodução. Ao contrário do programa de origem, não havia participação direta dos telespectadores pelo telefone. Os casos mostrados no Linha Direta Justiça, que ganharam repercussão na mídia na época, em que ocorreram e já tinham sido levados a julgamento. Foi apresentado também o Linha Direta Mistério, que teve três edições. Numa delas foi retratado, o incêndio do edifício Joelma em São Paulo. A tragédia aconteceu em 1º de fevereiro de 1974, e causou a morte de 191 pessoas. Marcelo Rezende ficou à frente da atração até 2001, quando deixou a emissora rumo à Reded TV. Para substituí-lo foi acionado Domingos Meireles, que comandou o programa até dezembro de 2007. Em 2007, a editora Globo lançou um livro de 320 páginas intitulado Crimes que Abalaram o Brasil. A obra foi escrita pela equipe de reportagem do programa Linha Direta Justiça. O livro reconstitui casos como o crime da mala, e o sequestro do menino Carlinhos, as atrocidades de Chico Picadinho, e da Fera da Penha. Como repórter tive a oportunidade de trabalhar com estes dois grandes jornalistas, foi na Record TV, no Repórter Record. Era comum relembrar com eles histórias e crimes da época. Tanto Marcelo Rezende, como Domingo Meireles eram sempre disponíveis para nós, os mais jovens da redação. Tanto um, quanto o outro, eram extremamente profissionais, escreviam boa parte dos textos, e se envolviam a cada nova reportagem que surgia. Foi num 27 de maio também, que a Globo TV, exibiu a última edição do programa Sociedade Anônima, apresentado pelo Casé Peçanha. O ano era 2001, o programa está na lista dos produtos mais fracassados da emissora. Anunciado como novidade, moderno, e era, não emplacou na audiência, e ficou pouco mais de um mês no ar. Em todas as edições, o programa perdeu para o SBT, uma vez para a exibição do Oscar, e a mais impressionante, perdeu de 22 pontos no Europe por 12 para o Topa Tudo por Dinheiro do Silvio Santos. O programa era exibido aos domingos, depois do Fantástico, entrevistava semanalmente personagens comuns, e anônimos, como um lixeiro, com um vendedor ambulante. Foi uma das primeiras atrações da televisão brasileira a interagir com a internet. Através de painéis formados por diversos monitores de TV instalados no cenário do programa, Casé conversava com os internautas, que podiam participar ainda dos quadros, e avaliar os calouros. Com o final da atração, Casé Peçanha, que vinha da MTV, deixou a TV Globo. E ao longo dos anos fez grandes trabalhos, que tiraram dele qualquer responsabilidade pelo fracasso do Sociedade Anônima. .